Boa noite, meu nome é Shirley, sou estudante de pedagogia da FACEL e eu vou falar um pouquinho do meu portfólio, né? Então, vamos lá. Nosso portfólio, com a finalidade de sanar dúvidas, né? Principalmente do nosso caminho de docente hoje, logo que nós somos um discente, nós somos alunos do curso de pedagogia, futuros professores. Nesse portfólio, nós tivemos como orientadora a professora Márcia, juntamente com a orientação de algumas atividades pela professora Valéria, que é a nossa professora de atividades práticas. Nesse portfólio, no primeiro momento, a Márcia, a professora Márcia, fez uma videoconferência com a gente, nos orientando o passo a passo que nós deveríamos seguir para a finalização desse portfólio. Primeiro que ela nos passou, antes de nós iniciarmos qualquer estágio supervisionado, nós teríamos que estar fazendo um seguro obrigatório e esse foi feito também. Logo em seguida, ela nos ofereceu o portal do Avamec para que nós entrássemos e fizéssemos um curso dentro da área da educação e, no meu caso, eu optei pelo curso da BNCC na educação infantil. Também foi nos proposto que, durante esse portfólio, depois desse curso, né? Que saísse o certificado tudo certinho, que nós propuséssemos fazer um resumo, um resumão de como foi o curso, o que nós encontramos nesse curso de interessante para a nossa função como docente ou melhor, o que esse documento norteador da BNCC nos trazia como aprendizado. Também foi nos proposto que nós fizéssemos uma visita ou que encaminhasse para o meio de uma determinada escola, que fosse do nosso conhecimento, uma entrevista com essa escola. Qual era o processo dessa escola? Qual é a missão dessa escola? Quais são os valores? E no nosso caso, no meu grupo, na verdade, que foi eu, Giovanna Ivanusa, nós optamos por fazer uma pesquisa na escola sem José Cândido Durão, que foi a realização do trabalho mais fácil, até porque a Giovanna tem um acesso maior. A nossa pessoa, a influenciadora que nos auxiliou, nos orientou, foi a pedagoga. Deixa eu olhar aqui, o nomezinho dela está aqui. Ana Fornaciari, que foi a nossa orientadora pedagógica da escola, que nos deu toda a assistência. E lá ela relatou sobre o contexto dessa escola. Ela falou a que comunidade essa escola atende, o histórico dessa escola também, como missão, valores e, por fim, todas as diretrizes que estavam por trás dessa escola, as diretrizes pedagógicas. E através dessa entrevista, nós fizemos um pallet, ou no meu caso, a gente, eu e o Giovanna Ivanusa fizemos um pallet, que é um outro aplicativozinho para fazer como se fosse o cromograma da escola, todinho, para poder fazer essa junção dos conceitos, do histórico escolar, e colocar no nosso portfólio. Mediante disso também, foi nos orientada a fazer o mapa mental, dentro da área da BNCC, que eu também fiz, não achei tão fácil, pensei que ia ser mais fácil, mas não foi, eu até fiquei meio perdida, mas foi muito gratificante aprender e trabalhar com essa ferramenta tecnológica, porque eu também sou professora, e eu sei que nós ainda temos muitas barreiras a ser quebradas. E o meu desenvolvimento, né? Foi desenvolvido aí o plano de aula, né? Juntamente abraçado pela professora Valéria, de atividades práticas, e a Valéria nos orientou a que nós fizéssemos uma sequência de atividades não presenciais. Aí até fiz um rascunhozinho pequenininho, né? Uma atividade de sequência didática, né? De forma remota, que hoje é o que nós estávamos trabalhando até o período passado, devido à pandemia, que era as APNPs, e que essas atividades poderiam ser passadas, né? Tanto para as famílias online, como a escola poderia ter como uma ferramenta de apoio no aprendizado, na educação infantil também. Então, vamos lá. Essa atividade nos foi, para mim, eu achei que eu até me perdi um pouco, mas foi prazeroso também, porque eu fui a que fez a contagem de história. E eu contei a lenda do Boitatá. Daí eu fiquei sabendo que eu não precisava nem ter contado essa. Era me ter contado uma outra história, mas eu já tinha feito o vídeo. Achei gostoso. Eu tentei me caracterizar como uma pessoa, né, da roça rural, com trancinha, chapéu, que eu acho que a caracterização foi muito boa. Eu não tive como fazer um cenário atrás que eu colocar nesse vídeo, até porque eu já fiz com o celular de outra pessoa de terceiros, porque o meu celular tinha acontecido um acidente na época. Mas foi muito gostoso. A lenda do Boitatá ficou por mim. A Kesley e a Thaís ficaram com o desenvolvimento da música, né, um, dois, três, do Indiozinho. A Jamile, também nossa parceira aí do grupo, ela fez a contagem de história, também, que foi um outro desenvolvimento do Indiozinho, uma história cantada, né, do Indiozinho. E a Thaís, pra finalização, ela fez a produção do Cocá, que também foi assim, maravilhoso. E na realização do meu vídeo, como eu falei, era pra ter sido uma coisa mais desenvolvida, bem elaborada, só que eu não tinha as ferramentas necessárias, porque eu não estava com o meu telefone. Fui fazer por telefone de outros. E nesse relatório, pra mim, finalizar, foi de extrema importância pra mim, como se falou do relatório reflexivo, como que foi, quais foram as minhas barreiras, todos os meus relatos, todos os meus processos desse estágio. Foi bem prazeroso estar trabalhando com esse estágio supervisionado, pra saber quais as dificuldades que realmente nós encontramos no trabalho docente. E nós, hoje, como discentes, como alunos, a gente tem muito a que aprender. Eu gostaria que esse estágio tivesse sido dentro do chão da escola, como eu acho que é o que todo aluno, quando começa na área, pensa. Mas como nós tivemos o primeiro, antes da pandemia, foi uma coisa muito rápida, pra uma outra professora, que foi a Andréia. Mas esse agora foi uma área diferente, que nós pudemos, a partir do remoto, desenvolver o outro papel da área docente. que é poder também contribuir no ensino-aprendizado e ganhar uma experiência também nesse trabalho de portfólio de forma remota. Então, pra mim, finalizo aqui com esse trabalho, com esse aprendizado, com esse novo processo, com esse conhecimento diferente, e com todas as ferramentas que a gente realmente, a gente tem que se apanhar hoje pra poder ter uma educação significativa com as crianças, principalmente com o hospital da educação infantil. Tá bom? Encerro meu relato, e é isso aí.